Acabou de sair! Crack do Everton na mira do Cruzeiro! Saiba mais! Fala torcedor do Cabuloso! Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que rola em primeira mão do clube mais amado do país. O Cruzeiro está no mercado a fim de reforçar sua equipe para 2023. Na mira do Cabuloso, está um jogador que foi destaque no futebol brasileiro e que hoje atua no futebol inglês. Conhecido no futebol brasileiro em virtude de sua passagem pelo Palmeiras, o zagueiro e a Rimina não vive um bom momento em sua carreira. Tido como um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano quando surgiu, o zagueiro não obteve o sucesso esperado na Europa. O zagueiro, que brilhou por Palmeiras e Santa Fé na América Latina, foi contratado pelo Barcelona a preço de ouro em 2017. Lá, não teve rendimento esperado e logo foi negociado para o Everton, da Inglaterra, onde está até os dias de hoje. Não obstante, nas últimas temporadas, Mina vem perdendo cada vez mais espaço na equipe do Godison Park e para 2023, considera retornar ao Brasil, onde viveu um dos auges de sua carreira até então. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, o zagueiro inclusive, vem sendo cotado para reforçar o Cruzeiro. O atleta, apesar de ser benquisto pela diretoria e comissão técnica do Cruzeiro, é muito difícil a sua contratação. Isso porque, para retornar ao Brasil, Mina exige um salário acima do teto oferecido pelo clube mineiro, que além disso, teria de arcar com a taxa de transferência exigida pelo Everton. Assim, caso nenhuma mudança nos moldes do negócio aconteça, Mina deve permanecer fora da raposa, já que o time não tem condições de arcar com os valores em torno da contratação do colombiano. E aí torcedor! E a Rimina seria um bom nome para reforçar o cabuloso ou não? Deixe sua opinião nos comentários!